Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Telibrasil no Esporte No oferecimento de Opalhão Artesanato, que você faz a sua compra do seu produto em artesanato natural. São mais de 56 anos de tradição e ele tem o seguinte e-mail para você fazer seu pedido, opalhão.com.br. Você que utiliza o WhatsApp, anote aí 11952658255, tem o 56, tem também o 8258. E ele está localizado ali na rua Oi Apoc 89 no Brás, próximo ali ao Largo da Concórdia. E você pode fazer seu pedido que ele envia em qualquer parte do país e você recebe com qualidade e garantia. Vamos começar então o esporte falando de quem? Inicialmente aí falando do Brasiliense, que é o campeão da Copa Verde. Título veio nos pênaltis. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, na partida de volta, o Brasiliense perdeu para o Remo pelo mesmo placar, mas levou a melhor nas cobranças de pênaltis, fazendo 5 a 4 e conquistando pela primeira vez a Copa Verde em pleno Mangueirão. Pelo Brasiliense, Peu, Aldo, Jefferson Maranhão, Romarinho e Diogo marcaram. Apenas Sandy desperdiçou a cobrança. Do lado do Remo, Lucas Siqueira perdeu o pênalti. E Wellington Silva jogou para longe a chance de título da equipe paraense. O Jacaré entrou na primeira fase da Copa Verde, eliminando vitória do Espírito Santo, o Luverdense, o Atlético Goianiense e bateu o Vila Nova na semifinal, antes da grande final com o Remo. Além da premiação de R$ 1,5 milhão, o Brasiliense ganhou o direito de entrar na terceira fase da Copa do Brasil de 2021. O clube ficou com três troféus. O considerado tradicional, o troféu vivo, feito de material reciclável, e outro feito de madeira certificada. Se dentro de campo o Jacaré fez bonito, fora dos gramados a Copa Verde não ficou atrás. A competição que reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, também marcou golaços. A Copa Verde abrange mais de 60% do território brasileiro com os quatro principais biomas do país. A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. A competição compensa a emissão de gás carbônico na atmosfera com o plantio de árvores. A preocupação com o meio ambiente e as emoções do futebol passaram pela tela da TV Brasil. Apesar da empolgação dos torcedores do Remo nas redes sociais, da grande participação. Quem sorriu por último foi o Brasiliense, campeão da Copa Verde 2020. E vamos à segunda notícia de esporte. O Meia Ederson foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza até o final deste ano, 2021. Notícias do Mundo Esportivo Justamente o jogador estava fora dos planos do Timão para essa temporada de 2021. E tinha conversas, inclusive, avançadas com o Atlético Mineiro. Mas o Leão do Fice, o Meia de 21 anos, chegou ao Timão, a custo zero vindo do próprio Cruzeiro. Há um ano, em fevereiro de 2020. E teve um início avassalador com três gols em três partidas na reta final do Campeonato Paulista. E um deles colocou o Corinthians na decisão. No total, foram 25 jogos, 14 como titular. E atravessou, então, nesse momento, uma situação bastante diferenciada. Porque atravessou-se o negócio e foi confirmado pelo Clube Cearense, através das redes sociais, então, a ida de Ederson para o Fortaleza. E vamos agora à nossa última notícia de esporte. Falando de basquete. Pato Basquete conquista a grande vitória sobre o São Paulo. Notícias do Mundo Esportivo A rodada da NBB, nesta última segunda-feira, dia 1º, agora de março, contou com dois grandes jogos realizados no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulista. O enorme triunfo do Pato Basquete sobre o São Paulo foi, sem dúvida, o principal destaque do dia neste fato. Além da vitória dos comandados de Dedé Barbosa, o paulistano também conquistou um surpreendente resultado positivo diante do segundo colocado de Minas. E com essa última informação, o nosso Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Perde Brasil no Esporte Perde Brasil no Esporte Perde Brasil no Esporte Obrigado.